Olá, pessoal! Oi, gente! Gente, hoje o nosso querido Olá, pessoal veio aqui. Gente, eu quero dar uma explicação pra vocês por que as nossas canecas não ficaram prontas, tá, gente? Eu fiz o pedido, paguei metade do valor que foi pedido, que foram 250 reais, e a empresa fechou. E vá, né? Foi isso que aconteceu, gente. A moça recebeu o dinheiro. Por causa da pandemia, já tinha uma temporada já, porque aqui em Goiás a gente tá no sistema de escalonamento, já faz, eu acho, quase dois meses. Então, as empresas, infelizmente, estão quebrando. Várias empresas. E essa foi uma delas, tá, gente? Eu não me revoltei. Ela disse que nesse momento ela não tem condições de devolver o meu dinheiro e nem de prestar o serviço. Então, é complicado. É, gente. Vamos ter paciência, né? O que eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Vamos ter paciência porque todo mundo, nesse momento, ninguém tá bem, né? Então, ela falou que assim que possível ela vai devolver o dinheiro pra gente poder procurar outra empresa pra fazer as canecas. É isso aí, meus amigos. Olá, pessoal. Tá enfogadíssimo que ele disse que pra ele ele queria quatro. Gente, nós vamos fazer hoje um curry de carne de porco com chuchu. Curry, 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 curry. Ó, gente, de carne de porco com chuchu. Olha que lindo. Vou pegar a carninha de porco lá pra mostrar pra vocês. É uma comida muito, 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 muito saborosa, não é? Você vai ver só. Deliciosa. Olha aqui, meus amigos, ó. Vou usar lombo de porco. Gente, aqui eu tô usando aquele pedacinho que é a cabeça do lombo do porco, tá? Não sei como que chama. E vou usar várias outras coisas também que no decorrer do vídeo aqui eu vou acercar mais e vou mostrar pra vocês. Então, bora pra receita, gente. Bom, gente. Você pode fazer o seu curry ou você pode comprar no mercado, tá, gente? Tem esse daqui, ó. Que é o que você compra no mercado que já vem pronto. Ou você pode fazer o seu. Então, no caso, pessoal, eu vou fazer o nosso. Vou colocar aqui, gente, um raminho de alecrim. Açafrão. Pimenta do reino em grão. Cravo. Pimenta do reino branca. Anis estrelado. Vou colocar a gente metade, viu? Vou ralar um pouquinho de noz moscada. Semente de coentro. Canela em pau. Ralada. Comim em grão. Pimenta jamaica. Páprica doce. Uma folhinha de louro. Amendoim. Gente, olá, pessoal. Tá aqui, ó. Não sai. Não sai. Não sai de perto de mamis. Meus amigos, agora num fogo muito baixinho, nós vamos remexer isso daqui pra dar uma tostada nas especiarias que a gente colocou aqui dentro. Tirar o pau do alecrim, gente, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Se tem uma pessoa nessa vida que é distraída, sou eu. Eu sou pisciana, gente. Então, vocês não reparam, porque eu não tô nem... Tem hora que eu não tô nem nessa galáxia. Galáxia. Ó. Agora, pessoal, nós vamos passar isso aqui para o processador. Meus amigos, meu processador tá lá fora, então eu vou enfiar no clitificador mesmo, tá? Vou colocar aqui todas as tostadas que nós fizemos. Pessoal, olha quem tá aqui. Pera aí, meu filho. Vou tirar a gata daqui que o povo briga com ele. Ai, gente, tem gente que não gosta dos meus gatos. Só lamento, né? Ó, gente, vamos colocar aqui azeite. Azeite de oliva. Tipo duas colheres de sopa. Vamos tacar aqui, gente, uma cebola. Gente, se tiver cebola roxa, melhor, mas eu não tenho, tá? Então vai de branca mesmo. Vou colocar um dentinho de alho. Vou colocar um pedacinho de gengibre. Vou colocar uma pimenta malagueta. Eu não tenho a dedo de moça. Se você tiver a dedo de moça, coloca meio dedo de moça que fica legal. Meus amigos, a gente já bateu. Mostrar aqui pra vocês, ó. Eu coloquei, gente, meia xícara de água porque a gente tem que colocar pra ajudar a bater, viu, gente? Eu tinha esquecido de falar pra vocês, agora eu tô dizendo. Ó, gente, olha só que molho curry mais gostoso do planeta. Ó. Ó. Ó, esse é o meu molho curry caseiro. Ó, eu cortei nosso chuchu. Agora sim, a pichinha tá cortando. Ai, paçoca! Gente, eu esqueci de falar pra vocês que eu acrescentei aqui coentro. Quem não gostar de coentro, não coloca salsa porque a salsa não é legal. Então, você não coloca nem coentro nem salsa. Vou adicionar aqui, gente, azeite de oliva, fridideira bem quente. Vou adicionar a carne. Vou adicionar sal. Nós vamos colocar o chuchu. Gente, eu dei uma pré-cozida nele. Agora nós vamos colocar o nosso molho curry caseiro, delicioso. E vamos colocar, gente, 500 ml de leite de cocô. Ô, cheirinho bom, hein, gente? Meus amigos, ó, curry pronto. Gente, pensa no negócio cheiroso, cremoso, saboroso. Ó, gente. Vale muito a pena vocês fazerem o molho curry caseiro, porque não tem nada a ver com o molho de mercado, tá, gente? Fiz aqui o arrozinho basmati, que é o arroz, vocês sabem, que é aquele arroz mais fininho, mais comprido, e ele tem menos amido que o arroz normal. agora, gente, ó, eu vou colocar o nosso curry de porco com chuchu. Gente, isso aqui tá bom demais. Nossa senhora, tem que ser que tá bom. Colocar mais. Colocar molho, colocar mais dois pedacinhos, chuchu. Eu gosto mais de chuchu, gente, chuchu. Ele é prático, é barato, ele pega o gostinho de tudo que você coloca nele pra pegar e que você pega. Ó, gente, que delícia. Ó. Agora a gente joga aqui um coentro por cima, coloca aqui um limãozinho siciliano, e voilá, aqui está o nosso prato, pessoal. Gente, esse trem aqui é bom demais da conta. É de chupar os dedos. A gente joga aqui um limãozinho por cima. Ó. E agora nós vamos saborear essa delícia. Ai, gente, eu saí do meu corpo agora e voltei. Tanto que esse trem tava bom. Fui lá na Índia. Ó, gente. Delícia, né? Hum. 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 É isso aí, meus amigos. Agora nós vamos pro berço, todo mundo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.